Tua é a honra, tua é a glória, teu é o humor, teu é o domínio, majestade santa, Tua é a honra, tua é a glória, teu é o humor, teu é o domínio, majestade santa, que darei eu a Ti, por todos os teus benefícios, que darei eu a Ti, por Teu amor e sacrifício, tudo o que sou, tudo o que tenho, Vem de Ti, amado Deus, Te entregarei o meu louvor, como oferta de honra do Senhor, A gratidão do meu coração, recebe agora o aroma suave, eu te consagro, Tua é a honra, tua é a glória, teu é o humor, teu é o domínio, majestade santa, Tua é a honra, tua é a glória, teu é o domínio, majestade santa, que darei eu a Ti, por todos os teus benefícios, Me darei eu a Ti, por Teu amor e sacrifício, tudo o que sou, tudo o que tenho, Vem de Ti, amado Deus, Te entregarei o meu louvor, como oferta de honra do Senhor, A gratidão do meu coração, recebe agora o aroma suave, eu te consagro, Tua é a glória, teu é o amor, teu é o domínio, majestade santa, Tua é o amor, tua é a glória, tua é a glória, teu é o domínio, Tua é a glória, tua é o domínio, majestade santa, Tua é a honra, Tua é a glória, Tua é o louvor, Tua é o brilho, Tua é a honra, Tua é a glória, Tua é o louvor, Tua é o brilho, Tua é a honra, Tua é a glória, Tua é a honra, Tua é a glória, Tua é o louvor, Tua é o brilho, Tua é a honra, Tua é a glória, Tua é a honra, Tua é a glória, Tua é o louvor, Tua é o brilho, Magistrada Santa, Magistrada Santa, Magistrada Santa, Magistrada Santa, Magistrada Santa, Obrigado.